Música Cansado de passar trabalho? A Manebox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Nessa semana, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte mudou de ideia, agora sem prazo para resolver os impasses da Ponte do Guaíba. Em nota, o órgão federal informou que em razão da redução do ritmo da obra durante o ano de 2016, um novo cronograma está sendo acertado entre o departamento e o consórcio da Ponte do Guaíba. Cerca de 41% dos trabalhos já foram executados, e o repasse de R$ 100 milhões no final do ano passado viabilizou as obras pelo menos até abril. Para 2017, está prevista a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um valor suficiente para não haver nova descontinuidade durante o ano. Contudo, a presença de 534 famílias e 28 pontos de comércio no trecho da Ilha Grande dos Marinheiros gera a necessidade de reassentamento, em trave ainda não resolvido. A previsão é que as novas moradias sejam entregues em junho de 2019. Na semana passada, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul promoveu uma audiência pública na Ilha Grande dos Marinheiros para falar sobre o imbróglio envolvendo as famílias a serem reassentadas. Na ocasião, o DENIT se comprometeu a não avançar as obras sobre a ilha, antes da entrega da realocação nas 561 novas unidades habitacionais, divididas entre casas e apartamentos da Minha Casa Minha Vida, na margem sul da própria ilha, junto à BR-290. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho